Esse daqui ele é super confortável, ele marca a hora, ele desliga sozinho para não gastar bateria e todos esses fazem a mesma coisa. Ele é leve, confortável e é bom para quem corre. O preto é a mesma coisa, ele também desliga sozinho, o rosa também desliga e liga sozinho. Aqui ele é sozinho, aqui ele desliga.